Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E você se lembra quanto que é 5 mais 5 que a P fechou e lhe falou? Cara, amantinha, eu aprendi de leitinho. 5 mais 5 são 10. Mas e você aí? Você sabe assim quanto que é 5 mais 5? Se for 10, escreve aqui pra gente saber. Ei, você aí? Isso mesmo, você que também tá sentadinho no fofá. Eu nunca te vi aqui. Você é que ancha nova? Se é que ancha nova, já corre aqui, escreve e ativa o sininho. Isso, pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui. Ai, que chono, Lilo. Amandinha, rapa fora daqui que você tá com xexê. Meninas, olha no banho. Vamos, amandinha, rapa fora que dá uma hora de acabar com esse xexê que você tá aí no chuvaco. Oba, vamos pôr uma banho. Ai, como eu adoro pôr uma banho. Ai, eu adoro quando a mamãe desce eu pôr uma banho no banheiro dela. Eu também, porque a xexê tem muita daguncha, não é, amandinha? É, xexê, porque a mamãe tem bica de espuma com a gente. Vem, Lilo, vamos tirar isso aqui do seu cabelo que hoje você vai ter que lavar o cabelinho. Ai, mamãe, é depois que tem que pentear, né? Tem sim. Ai, que desipelo. Achinha, eu fico desipelada. Olha aí, Lilo, como seu cabelo tá bem melhor. Você tá deixando a mamãe pentear, você tá ficando bonita assim, Lilo. Olha o chuveirinho, meninas. Ai, mamãe, ai, que gostoso. Gostoso, né, eu vou no meu cabelo de pástico. Isso. Agora é sua vez, Lilo. Ai, ai, mamãe. Como é bom pôr uma banho, né? Isso, é ótimo tomar banho, ficar limpinha, tirar o xexê da escola. Ah, mamãe, hoje tinha uma criança cheia de xexê lá na escola. É, Lamandinha, mamãe, que tava cheia de xexê. Ah, mas essas minhas meninas adoram bagunça, né? Bagunça é com elas mesmo. Ixi, mamãe, caralho de bagunça. É sempre muito bom também lavar o chuvaco pra não ficar com xexê. É bom pra calamba. Pelo menos somos meninas limpinhas, né? Menos a Mel, né, mamãe? É, a Mel tem um probleminha, não gosta de tomar banho, né? Mas ela vai aprender a tomar banho, Amandinha. Vem, Lilo, vamos colocar o shampoo. Ai, mamãe. Ai, que gostoso que é tomar banho. E isso é verdade, é muito bom tirar aqui a franjinha do rosto e poder lavar a franjinha também. Ai, mamãe, hoje na escola foi tão legal. É mesmo, Lilo? Por que foi tão legal? O que aconteceu lá na escola? Conta pra mamãe como é que foi o dia de vocês na escola. Mamãe, a gente aprendeu quanto que é 5 mais 5. Ah, que legal. Eu tá fazendo a continha com número maior, né? É sim, mamãe. A tia perfechora chinou pra gente. E a gente aprendeu muito. Depois a gente foi pro requeio. Aí, mamãe, a Amandinha comeu o meu lanche e o dela. Mas como você é língua de trapo? Não era pra contar pra mamãe. Ah, Amandinha. Quer dizer que você comeu o lanche da Lilo, né? Não podia, Amandinha. A mamãe já nem tava com fome. Olha, lá vai o chuveirinho. Primeiro você, Lilo. Ai, mamãe, que bom. Vamos, minhas meninas. Vamos enxaguar. Ai, que destrógio, mamãe. Que destrógio. Agora é sua vez, Lilo, de enxaguar. Enxaga, mamãe. Meu cabelinho tá bonito, né, mamãe? Tá sim, Lilo. Porque você tá deixando a mamãe pentear, ó. Seu cabelo tá ficando mais bonito. Mais macio. Mais cheiroso. Tá ficando ótimo seu cabelinho, Lilo. Ah, mamãe, então tá bom. E será que as crianças gostam mais de mim quando eu lavo o cabelo, mamãe? Eu acho que elas gostam mais de você, Lilo. Quando você penteia o cabelo, né, crianças? Vem, Lilo, com a mamãe. Vem, Amandinha. Vem, Amandinha. Vamos enxugar. Mamãe, o banho até vai ter um gostoso. Eu sei. Você adora banho, né? Tirar e vestir o seu pijama. Vem cá. Tira aqui da cabecinha. Ai, mamãe. Ô, Amandinha. Acho que sua cabeça cresceu, hein. Não, mamãe. Não quer chão, não. Ai, mamãe. Pronto, Amandinha. Calma, minha filha. Pronto, Amandinha. Já tá prontinha pra mimir. Ai, mamãe. Tô tão quentinha. Isso mesmo. Vem, Lilo. Mamãe. Não pentei ferrar o cabelo não, porque eu já vou mimir, tá bom? Amanhã você penteia. Hum, tá bom, Lilo. Dessa vez eu vou deixar passar, hein. Deixa eu limpar as orelhinhas. Ai, que gostoso. Quer limpar as orelhinhas, mamãe? Eu adoro. Prontinho, Lilo. Pronta pra mimir. É hora da caminha das minhas princesas. Minhas princesas super estudiosas que aprenderam hoje matemática. Oxi, mamãe. 5 mais 5 é 10. Isso mesmo, Lilo. Mas, mamãe. Pinche já também come, né? Nós estamos com fome. Queremos lotar a chuco. Ai, eu nem tô com muita fome, mamãe. Eu queria só um pouquinho de chuco. A mamãe vai trazer um suquinho pra vocês duas. Olha aqui. Um pouquinho de suco pra cada uma. Acabou, mamãe. Como eu gosto de chuco. Hum, que delícia, que molonquinho. Agora os meus nenéns fofinhos vão mimir. Porque amanhã é dia de quê? Dia de quê? De mais bagulha. Mas, gente, você aí. Isso mesmo, você também que já tá indo mimir. Não vai rapar no fome, meu amigo. Deixa eu dar like, não. Tem que dar like aqui. E um beijo pra você, amiguinhos. Até o nosso próximo vídeo. Lamba, mas que ovo grande. E eu nunca vi ovo com chifre. Ai, eu tô desesperada pra saber o que é isso. Ai, eu também, Lilo. Mas a mamãe falou que é um brinquedo legal. Você nem precisa ter medo, porque é legal e é bonito. Mas, gente, peraí. Isso mesmo. Você que tá aí olhando pra mim. E você não é nossa criança. É, porque só é nossa criança quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui pra se inscrever e já ativa o sininho. Pra você ver tudo de legal que tem aqui. Ah, e já deixa seu like, que eu acho que você vai adorar muito esse brinquedo. Ô, mamãe, vem abrir pra gente. Ele é um ovo de unicórnio arco-íris. Qual você vai encontrar? Qual será que a gente vai pegar aqui, hein? Olha só que legal. Ele tem um coração de lantejoulas. E aqui atrás, olha que bonitinho. Rainbow Corn Skin Surprise. Lá no alto do céu, onde os arco-íris nascem, vivem os mágicos Rainbow Corns com seus corações de lantejoulas. Eles fazem você sorrir e iluminam os seus dias com seu próprio brilho e a magia dos unicórnios de viver a vida. Ah, eu acho que deve ser muito divertido mesmo. Você consegue encontrar os Bubu Corns Gêmeos? Será que a gente vai pegar algum gêmeo? Olha só como é fofinho esse aqui, que tá com a menininha. Qual surpresa vai estar no meu coração de lantejoulas? Ah, não sei. E tem 12 diferentes pra colecionar. Tem tantos fofinhos aqui. Olha esse aqui, que gracinha. Ah, mas esse também é fofo. Olha o sorrisão dele. Ai, esse é lindo. Ai, esse é muito fofo. Ai, meu Deus. São tantos lindos que eu nem sei qual que eu quero. Ué, moitinha. Mas o brinquedo não é nosso? É, Chilo. Mas a mamãe sempre adora brincar com nossos brinquedos. E ele ainda tem um chifre de unicórnio aqui bem divertido. Vamos começar abrindo então esse brinquedo novo aqui. Deve ser bem legal. Eu tenho certeza que as meninas vão adorar. Ah, é aqui, ó. Puxa aqui. Deixa eu abrir aqui pra gente ver o que temos aqui dentro. Tem um fechinho bem legal. Opa! Deixa eu tirar todo o fechinho pra gente abrir melhor até o final. Pronto. Ai, meu Deus. Eu tô tão curiosa pra saber qual veio aqui. Olha que fofo aqui o coração de lantejoula. A gente tem que abrir mais uma parte aqui. Pra gente poder conseguir chegar no nosso bichinho. Bichinho não, né? Porque esse aqui é bem grande. É um mega bicho. Um bichão. Um bichinho muito grandão. Pode ser várias coisas. Aqui está o nosso coração. A gente vai passar a mão nele e vai fazer uma mágica. Olha só. Presta atenção. Vamos começar por aqui. Opa! Pera aí que é um pouquinho duro. Ai, meu Deus. O que será que vai revelar? Eu tô vendo que tem algo rosa. Tem algo rosa claro. Esse aqui eu acho que é vinho, dourado, azul e outro lilás. Vamos ver o que tem aqui. Ai, meu Deus. Parece ser tão fofo. Olha só que bonitinho que fica. É só passar a mão assim pra levantar as lantejoulas. E descobrir qual é o mistério que tem nesse ovo. Vamos ver. Levantando tudo. Ai, meu Deus. É um arco-íris. Deixa eu terminar de levantar todas as lantejoulas. Pra aparecer tudo bonitinho aqui. Olha que fofo. É um arco-íris. Muito bonitinho. E tem duas nuvens. Hum, o que será que isso quer dizer, hein? Será que o nosso unicórnio adora o céu? Vamos ver. Vou abrir aqui. Vamos puxar aqui pelo chifrinho. É tipo um ovo. Parece até ratmos. Deixa eu abrir aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu puxar por aqui. Pronto. Ah, deixa eu tirar primeiro essa parte aqui. Ah, meu Deus. Já dá pra ver um pouquinho como ele é. Branco e rosa. Parece que é lindo. Deixa eu tirar aqui. Vamos nascer. Vamos nascer, unicórnio. Ai, ele não quer nascer. Será que ele não gosta... Ah, meu Deus do céu. Olha que coisa mais linda. Olha esse cabelinho, gente. Meu Deus. É muito lindo mesmo. E ele nem tem cabelo de pástico. É mesmo, Amandinha. Mas eu tenho certeza que ele também bigou com a escova e não gosta de pichar cabelo. Que fofurinha. Olha só a barriguinha dele. Deixa eu tirar ele todo do ovinho. Ah, meu Deus. O rabinho dele. Olha só que rabinho mais lindo. É todinho de arco-íris. Olha só que legal. Ai, eu amei. E ele tem asinhas também. Olha só. As asinhas são pratas. Ele é todo branquinho. Eu acho que é ela. O chifrinho é rosa. Orelhinhas fofas. Azuis. E deixa eu ver os olhinhos. Ah, os olhinhos são verdes. Tem dois coraçõezinhos. E é muito, muito fofa. Muito macia. E olha só as patinhas dela. São quatro patinhas. Vou colocar o coraçãozinho aqui bem na barriguinha. Ficou muito fofo com o coração na barriga. E aqui tem um arco-íris. Se você quiser, você pode voltar as lantejolas. E deixar o coraçãozinho dele todo dourado. Você pode usar da forma que você quiser. Vamos voltar tudinho para ver como ele vai ficar. Com o coraçãozinho todo dourado. Como... Opa! Arrancaiou. Prontinho. Estamos quase terminando de voltar tudo. Ah, mas eu acho que ele fica mais bonitinho. Todo colorido. Então, vamos voltar a barriguinha dele para o arco-íris. É muito legal fazer isso aqui. Porque você pode mudar. Pode deixar ele com arco-íris, sem arco-íris. Pode deixar uma parte rosa, outra parte dourada. Você pode fazer do jeito que a sua imaginação quiser. Vou deixar assim. Olha que fofinho. Gente, está de apertar. Aqui tem o guia de colecionador. Vamos ver aqui, ó. Qual você vai encontrar. Qual será que é o nosso bichinho, hein? Olha aqui o nosso fofinho. Ele está bem aqui, ó. O nome dele é Dezzle. Ou dela, né? Eu acho que ela. É bem fofinho. Tem tantos fofos aqui. E ele é do arco-íris. Mas agora nós temos mais um mistério. Temos um ovinho aqui. Um ovinho de unicórnio. Eu acho que ele botou um filhinho. Vamos ver quem está aqui nesse ovinho. Deixa eu tirar o ovo maior. E vamos descobrir quem é. É um ovinho todo azul claro. Tão bonitinho esse ovinho. Vamos ver. Vamos ver. Ah! Que fofinho! É verdinho. Aqui na parte de cima. Ele é todo prata. Olha que fofo, gente. Ah, eu achei ele muito bonitinho. Vamos ver quem ele é no guia. O nosso fofinho aqui é esse aqui, ó. O Bubu Unicorns. Ele é um unicórnizinho também. É um filhotinho de unicórnio. Mamãe, mas que atura estranha, né? Mas por que, Amandinha? Que ele é estranho. Olha que cabelo dele, mamãe. Ah, mas é um cabelo legal, olha. Todo de unicórnio. Todo colorido. Ah, eu nem acho. Eu acho muito mais bonito quando o cabelo é de pástico. Ah, Amandinha. Você tá falando isso porque você tem cabelo de pástico, né? Mas você queria ter cabelo de neném de verdade. E você também ia querer pentear cabelo. Olha, meu amiguinho novo. É bom você brigar com a escova, hein? Porque pentear o cabelo é muito ruim. Eu fico desepelada quando a mamãe vai meter o meu cabelo. Ô, Lilo, deixa de ser abastada. Você não vê, assim, que ele não é um neném bebê de verdade Baby Alive Amandinha? É caro que não, né, que atura? Ele é um bebê neném de verdade unicórnio. Ai, meu Deus do céu. Essa aí tá maluquinha. Mas e você aí de casa, criança? Você gostou, assim, dessa surpresinha de hoje? Se você gostou e quer ver aqui, assim. Se você achou ele fofo, quer ver fofo. Se você achou ele fofinho, quer ver fofinho. E se você achou ele fofo na máxima, quer ver aqui, assim, Amandinha. Ai, Amandinha, você é muito convencida. É caro, né, que atura? Você não vê que as crianças gostam de mim? Acham eu uma fofa, uma joia, quer dizer, uma linda, uma bonita. É, e uma junhuda também, né? Ah, não tem problema. Deixa eu falar com minhas crianças, bem. Ei, criança, você aí não vai rapando fora do nosso vídeo de dar like, não, hein? Tem que dar like aqui. E um beijo pra você, amiguinho. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.